Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a escolha de uma nova ponteira para a BMW S1000XR Os mais atentos viram no meu Instagram, que é o Luiz Tamiozzo, tudo junto Uma pegadinha lá, que eu vou mostrar até aqui, que eu coloquei METROCA Já para fazer uma brincadeira, muita gente já ficou ligada se eu ia mexer no cano da XR1000 E realmente vou mexer no cano e vou aproveitar para comentar com vocês Algumas coisas sobre escapamento, sobre ponteira e tudo mais A escolha basicamente, ela foi entre um cano full, um cano completo e a ponteira A minha pesquisa não queria comprar um de marca Então se baseou em linhas de fabricantes nacionais Limitando o valor do investimento, que nesse momento não está lá essas coisas para ninguém Vou colocar agora os dois que mais me atraíram e que eu gostei Vou colocar os dois vídeos dos fabricantes aqui da Power Escapamentos e da Max Escapamentos Ok? Assista! E aí E aí E aí E aí E aí Pois é galera, então eu fiquei entre a Power e a Max e vou contar pra vocês o porquê da minha escolha. Qual é que foi a escolha? Tá aqui ó, Power, uma ponteira da Power, escapamentos, ponteira no caso, ela vem até a metade aqui e o link de adaptação que é essa parte aqui. Então o porquê da minha escolha? Como eu falei, uma questão do custo mais em conta, só da ponteira e do link, e pela questão também da melhora do peso da moto, a redução do peso, da estética e do som. Não era a questão da performance, fora que vai estar mais leve um pouquinho a moto, né? Eu gostei mais do som dele, vocês viram e ouviram os dois vídeos, eu gostei mais porque a Power oferecia sons desde médio-alto, baixo-médio, mais agudos, mais graves, e eu escolhi um som baixo-médio, mais grave, que eu achei que ficava melhor pra moto, pra esse estilo de moto. Dicas finais galera, então escolham bem, examinem o que é que vocês querem, se vocês querem performance, se querem só mudar o som da moto, quanto que vocês tem pra investir também. Isso já vai limitar muito a sua escolha. Obviamente que quanto maior e mais conhecida a marca, mais caro você vai pagar. E como dica final, vocês sabem por que que dá aqueles estouros e muitas vezes saem bolas de fogo pelo cano? Muitos acham bonito, né? Porque o correto é fazer um remapeamento, porque o cano de escape, ele serve também como uma compensação e gera um equilíbrio da distribuição de gases da fase do escapamento. Então quando você libera muito o cano, deixa de ter a restrição, passa principalmente em motos mais antigas, que não tem uma MCU que faz correção em tempo real, da mistura ar-combustível, você passa a consumir mais combustível porque você está queimando mais do que precisaria. E isso ocorre por esse desequilíbrio entre a câmara de combustão, saída de gases e o escapamento que antes tinha uma restrição maior. E esse equilíbrio foi afetado. A MCU corrige, geralmente, fala em 8 a 10% esse equilíbrio do motor. Acima disso ela não tem o que fazer. Ela não consegue fazer um ajuste interno, um ajuste fino da mistura ar-combustível além desses 10%. Então para quem busca, além disso, a performance e deixar sua moto realmente por completo, vai ter que buscar também fazer um remap, geralmente associado a troca de velas, colocando velas iridium, um filtro mais esportivo e tudo mais. Valeu, gurizada! Espero que tenham gostado. O próximo vídeo já vai estar com essa ponteira e link instalados na moto, no lugar do cano original. Se gostaram, lembre de deixar o seu like. Um abraço do Luiz Tamioço. Fui! Fui!